O candidato, primeiramente, queria parabenizá-lo pelos quase 50 milhões de votos e a ida para o segundo turno. E essa entrevista é mais uma oportunidade para o senhor conversar com os eleitores brasileiros, que já começa a campanha para o segundo turno. Então, eu queria saber um pouquinho do senhor em relação ao que o senhor pensa sobre os impostos no Brasil. Olha, são altos e são ruins. A minha equipe econômica decidiu que vai reduzir a carga tributária e vai buscar também uma forma de reduzir a quantidade de impostos. O próprio Paulo Guedes nos propôs há pouco, quem ganha até 5 salários mínimos, o equivalente a 5 mil reais, não pagaria imposto de renda. E, acima disso, entraria numa faixa de 20%. Essa redução, em parte, também seria vista para os empresários. A Inglaterra fez isso há 20 e poucos anos, Trump acabou de fazer os Estados Unidos e deu certo. Nós temos que fazer com que quem produz não continue sendo, basicamente, achacado pelo governo. E essa carga tributária sufoca e não permite a criação de novos empregos no Brasil. Qual é a proposta do senhor em relação à regulação da mídia? Olha, sem regulação. Sabemos que o outro caso não só pensa, como botou o seu plano de governo, como ao longo de 13 anos, é do PT tentar regular a mídia, né? Ou, como eles chamam, democratizá-la. A mídia tem que ser livre. Em especial a internet, eles tentaram também censurá-la via o marco civil da internet. Liberdade de imprensa. E a imprensa que, realmente, estiver voltada com a verdade, como se chama o linguajar de vocês, vendendo a verdade, ela vai ser valorizada. Imprensa livre, essa é a democracia e liberdade. E a Lava Jato? O que o senhor pensou? Acho que tem que ter continuidade? Qual é o seu pensamento em relação à Lava Jato? Você não pode pensar em Lava Jato sem ver, atualmente, a imagem do juiz Sérgio Moro. É o homem que fez um trabalho espetacular, que nos mostrou, na verdade, as entranhas do poder. Como o poder se alimentava da corrupção. O Sérgio Moro perdeu a liberdade até na padaria. Ele não pode ir em lugar nenhum sem ter uns oito de segurança com ele. Nós devemos fazer com que, não só o juiz Sérgio Moro, né? Bem como o Ministério Público e a Polícia Federal, haja com liberdade para exatamente combater um dos maiores males que existem no Brasil, que é a corrupção. Em relação ao porte de armas, o senhor defende? O senhor quer controlar? Olha, você falou porte. Vamos primeiro falar em posse. O que é posse de arma de fogo? Eu alimento a ter o direito de ter uma arma dentro de casa, dentro da sua fazenda. Não podemos esquecer que, referendo de 2005, o povo decidiu que quer ter o direito de comprar armas e munições. O governo do PT ignorou o povo, botou certas medidas, certos requisitos, alguns até subjetivos, de modo que quase impossível você ter uma arma dentro de casa. Pretendo sim, no que depender de mim, por isso passa pelo Parlamento, fazer com que todo cidadão de bem, homem ou mulher, caso queira ter uma arma dentro de casa, com alguns critérios, possa ter. Quanto ao porte, não pode ser tão rígido como é esse que temos no momento. Eu, como capitão do Exército, tenho que penar de 4 em 4 horas para ter um pó de arma de fogo. Imagina o cidadão de bem. Número de ministérios, o senhor pretende cortar, o senhor pretende manter como está a espalhada dos ministérios hoje? O número de ministérios foi expandido para atender interesses políticos partidários. Desde o primeiro momento, eu não negociei com nenhum partido, porque a negociação passa pelo critério Tomalá da Cá. Nós pretendemos ter aproximadamente 15 ministérios, até para que não só o presidente, mas para que o povo conheça quem são os seus ministros. E o nosso critério será o técnico. Tem que ser um ministro competente, um ministro interessado, obviamente, e que tenha liberdade, e mais do que isso, né? Ele tenha iniciativa para buscar soluções para a população e não para partidos políticos. E qual é a sua proposta para o agronegócio? Esse setor, há mais tempo eu tenho conversado com ele. Primeiro, nós vamos fundir o Ministério da Agricultura com o Meio Ambiente. Vamos acabar com essa briga. O homem do campo, o tempo todo, sendo ameaçado por fiscais. Uma verdadeira indústria da multa por parte do Ibama e PMBio. Eles querem uma garantia jurídica. O que é isso? Ele não quer acordar e tomar conhecimento que só a fazenda agora está num plano, numa portaria, para que ela seja demarcada como terra indígena. Isso vai acabar. Nós vamos tipificar as ações do MST como terrorismo. Eles querem também infraestrutura. Eles querem paz. Eles querem uma legislação trabalhista diferente para o campo, para a cidade. Você tem que trabalhar muitas vezes sábado, domingo e feriado. Trabalhar natal também. Você não colher aquilo naquele dia, no outro dia pode chover ou pode ser tarde para a colheita. Ninguém quer acabar com os direitos trabalhistas, mas quer algo nesse sentido para o campo. E qual o seu pensamento em relação à liberação das drogas, candidato? Zero. Não passa pela minha cabeça a liberação de drogas. Alguns dizem que você vai diminuir a violência e a briga em traficância. Não vai. Não vai. Por quê? Se fosse verdade, não teremos contrabando de cigarros. Hoje em dia, temos mais de 40% de cigarros contrabandeados, em especial aqui do Paraguai. Ninguém vai querer perseguir o usuário, mas vamos combater sim na fronteira. Há exemplos do Departamento de Operações de Fronteiras e da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul para que os integrantes das Forças Armadas, com retaguardas jurídicas e com meios, possam realmente exercer um trabalho de fiscalização e da contenção de atras de drogas no nosso Brasil. E o seu projeto de governo para a educação? Olha, o professor perdeu a sua autoridade em sala de aula. É comum você ver vídeos de um marmanjo, atira um cesto de lixo, um apagador em cima da cabeça da pessoa e fica por isso mesmo. Esse aluno tem que ser excluído. Agora, o que nós queremos? É um ministro também da educação que afaste a filosofia de Paulo Freire em autoridade e iniciativa. Temos que mudar os currículos escolares. Não temos que falar em ideologia de gênero. Propor a garotada, sem o conhecimento dos pais, que o menino pode ser menino na frente e a menina pode ser menino. Com um currículo decente, voltado realmente para o aprendizado. Porque o objetivo final da educação qual é? É lá na frente você seja um bom técnico ou um bom doutor que realmente domine o assunto e seja um bom empregado, um bom patrão ou um bom liberal. Educação é por aí, é conhecimento. Você tira o pobre da situação difícil com conhecimento. O senhor pretende manter o programa Mais Médicos? Da forma que está aí, não. Esse programa Mais Médicos foi para atender interesses cubanos, como até hoje está em vigor. Não podemos deixar que pessoas que não se submetam ao exame de revalido, ou seja, eles não têm, não temos qualquer comprovação que são médicos. Vem atender exatamente os mais pobres, enganar os mais pobres. Nós queremos uma carreira típica de Estado para que nesses locais mais distantes o médico nosso vá para lá. Enquanto ele estiver lá, ele tenha estabilizado o emprego. Se por acaso voltar para o grande centro, não. E hoje em dia, os mais médicos, nós mandamos aproximadamente por ano 1 bilhão e 200 milhões de reais para a ditadura cubana. Fala-se tanto em direitos humanos aqui, não. Eu queria que o PT explicasse. Como uma médica que está aqui no Brasil, vamos supor que seja médica, e seus filhos menores em Cuba, não pode vir para cá. É decisão do PT. Isso é uma desumanidade, deixar a mãe 1, 2, 3 anos afastada do convívio dos seus filhos. Em relação a privatizações, o senhor pretende fazer privatizações? O senhor a favor, contra? Nós queremos o Estado necessário. O PT criou aproximadamente 50 estatais. Quase todas elas serão privatizadas ou extintas. Mas temos que ter responsabilidade nas demais privatizações. Tem lá servidores e tem a função social das estatais. E tem a questão estratégica também. Não vejo com os bons olhos você pegar o miolo, a geração de energia, por exemplo, e privatizar. Para que capital? Se você for vender para o capital chinês, você não está privatizando, você está estatizando para a China. As questões de Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco do Nordeste, entre outros, a mesma coisa. Agora, temos muitos estatais que você pode realmente privatizar, são até lucrativas, mas temos que ter um modelo adequado. Como, por exemplo, o que foi feito com a Embraer no passado, a Golden Share. Continua conosco, o governo tem o poder de veto, de modo que os seus acionistas não podem simplesmente fazer o bem entender por ela. Vamos, sim, diminuir o preço do Estado, diminuir estatais com responsabilidade, até para combater a corrupção. Para finalizar com o senhor, o senhor pensa sobre o Bolsa Família. Qual é o seu projeto para o Bolsa Família? Ele não pode ser utilizado para agarrar votos, servir de curral eleitoral. No dia de ontem, o general Mourão, meu vice-presidente, conversando com o Paulo Guedes, decidiu conceder, caso sejamos eleitos, o 13º para quem ganha a Bolsa Família. E não vai ter um custo adicional, porque essa diferença, o 10º para pagar para quem merece, para quem necessita, vem do combate a roubo e a fraude. Bolsa Família, tem que existir. Não vale esse fake news pregado pela esquerda, que eu vou acabar com o Bolsa Família. Muito pelo contrário, nós vamos dar o Bolsa Família para quem realmente merece e precisa dele. Perfeito. É isso. Maravilha. Obrigado.